Fala galera, hoje vamos falar do Casagrande, que citou quem é o melhor jogador brasileiro. Mas antes deixa o like e inscreva-se no canal. E vamos para o vídeo. Neste sábado, Walter Casagrande em sua coluna no All Sports, revelou qual jogador considerava o mais importante da última geração. Para o comentarista Casemiro, do Manchester United, é quem merece o posto. Casão fez questão de lembrar que estava se referindo à geração do sul-americano sub-20, conquistado pela seleção brasileira em 2011. Naquele time, nomes como Neymar, Oscar, Lucas Moura e um pouco depois Felipe Coutinho, desabrochavam entre possíveis craques do país. Entretanto, para o colunista, o jogador mais importante até então foi o volante dos Red Devils. Cheguei à conclusão de que o volante Casemiro é o melhor e mais consistente jogador brasileiro da sua geração, afirmou Casagrande. Além disso, o ex-jogador ainda cita a mudança de postura do Manchester United com a chegada do brasileiro. Anteriormente a equipe comandada por Tenag vivia um início turbulento, voltando aos trilhos com o volante estriando e se tornando um dos principais pilares na Inglaterra. No momento, os Diabos Vermelhos aparecem na terceira colocação da Premier League e sonham também com os títulos da Europa League e Copa da Liga. O que vocês acharam? Qual é o melhor jogador brasileiro? Vocês concordam com o Casagrande? Deixe a sua opinião nos comentários. E até mais!